Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Joyce e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E o assunto de hoje é muito, muito gostoso. Ele fala sobre roteiro de viagem. Isso aí, roteiro de viagem. Nós já estudamos em outras aulas sobre o relato de viagem. E o roteiro? Também tem relação com o relato. É, mas o roteiro ele vem antes. Geralmente nós lemos um roteiro antes. Então, quando você tem uma viagem, o que seria esse roteiro para essa viagem? Vamos, uma dica com essa imagem. Canetas, eu tenho um mapa, eu tenho um bloco aqui para anotações. O que será? Pensa, quando você vai viajar, quando nós vamos fazer uma viagem para um lugar que nós não conhecemos, o que nós devemos fazer antes de ir? Eu simplesmente pego minhas coisas e vou? Será? Será? Será que não preciso de alguma coisa? Do que será que nós precisamos? Nós precisamos de planejamento. Exatamente. Nós precisamos nos planejar para essa viagem. Eu preciso me atentar a vários detalhes para que eu tenha uma viagem legal. Geralmente eu não pego simplesmente as minhas coisas, ponho em uma mala e pronto. Por quê? Porque o que nós devemos planejar? Bem, a primeira coisa, eu quero viajar, ótimo. Mas como nós iremos? Nós iremos de carro, de avião, de ônibus, né? Por quanto tempo? Lembrando que quanto mais dias eu passo em um lugar, mais eu gasto para estar lá. E também a quantidade de roupas. Quanto de roupa eu vou colocar na mala? Geralmente a gente faz a conta de acordo com os dias que nós permaneceremos lá. Onde ficaremos? Na casa de algum parente, de algum tio, em um hotel, em uma pousada? Em que lugar nós vamos ficar? Como é que é o clima desse lugar? Isso é muito importante. Que tipo de roupa eu tenho que pôr na minha mala? Roupa de calor? Roupa de frio? Eu tenho piscina? Eu tenho que colocar roupa de banho? Não. Então, eu preciso saber disso. Onde podemos passear? Quais lugares eu posso visitar? O que tem de interessante nesse lugar para eu ir? E aí, quanto nós podemos gastar? Quanto que eu tenho de dinheiro? Quanto que custa cada passeio? Será que dá para eu ir em todos os lugares? Será que tem passeios gratuitos que eu posso fazer? Como que eu vou me locomover lá? Então, tudo isso, onde que eu vou encontrar essas informações sobre esses lugares? Um eu vou achar justamente num roteiro de viagem, certo? E os roteiros de viagem, eles existem em revistas, em sites, em blogs, no YouTube e em outras redes sociais. Então, eu consigo achar com facilidade indicações sobre aqueles lugares e como planejar melhor a minha viagem, certo? E aqui nós temos uma imagem do Nordeste brasileiro, certo? Com vários pontos turísticos, né? O Nordeste que é super conhecido pelas praias, pela parte histórica. Então, é muito interessante. Nós vamos estudar um pouquinho sobre um roteiro de viagem que tem no material de vocês, que é justamente para Salvador. Salvador. Eu sempre quis ir a Salvador e me deliciei montando essa aula. E vocês? Também tem curiosidade para ir a Salvador? Ou seja, né? O Salvador, que é a capital da Bahia, é uma das cidades mais antigas do Brasil. A primeira capital do Brasil. Vocês têm vontade de conhecer? Bom, olha só a imagem, que linda! Então, aqui no comecinho, eu tenho justamente, aqui em cima, eu tenho o elevador Lacerda, que é um dos pontos turísticos. Dá para ver bem a cidade e também para ir para a parte mais alta. Tem aqui o mercado, a parte da orla, olha quantas embarcações. É muito bonito, realmente, tá? E esse roteiro, ele foi publicado no Guia Mapograf Brasil, que é um guia muito conhecido e muito utilizado para as pessoas que vão viajar. É da Auditora Online e o autor é o Luiz Felipe Silva, certo? Então, aqui nós temos algumas das informações que tem no material e eu procurei colocar muitas imagens para vocês conseguirem visualizar bem como que essa cidade é legal, interessante e bonita. Bom, aqui então temos o mapa do Brasil e está destacado em vermelho justamente a Bahia e Salvador fica aqui no litoral da Bahia, tá? Essa cidade nasceu em 1549, olha o quão antiga ela é. Foi a primeira capital do Brasil, eu já falei para vocês. Ela tem belezas tanto naturais quanto históricas, já que foi uma capital, uma cidade tão importante, então, principalmente dessa colonização, nós temos essa representatividade muito marcante. E uma culinária muito apreciada, muito diversificada, característica e também muito, né, apreciada por todos. Bom, aqui então, algumas das características marcantes da cidade. Então, a Praia de Itapuã, não sei se vocês já ouviram, mas a música é uma música que se chama Itapuã, né? E aí passar uma tarde Itapuã, fala a música, né? O Mirageio é justamente uma das praias de lá. Nós temos o Acarajé, uma comida típica, a Moqueca também é uma outra comida típica, o Elevador Lacerda, que eu mostrei para vocês na foto anterior, aqui o Pelourinho, que é o Centro Histórico, lá de Salvador, e o Convento São Francisco, que é maravilhoso, os altares, eles são forrados a ouro, então, é uma igreja dourada, e é incrível, vale a pena conhecer, certo? E sobre o clima de lá, então, lembra, eu tenho que saber o clima para que eu consiga me organizar melhor. Então, olha, as temperaturas, como que elas são? Elas giram, aí, geralmente, em torno, olha a máxima, de 30 graus, até a mínima, 20 graus, então, é sempre quente o ano todo, né? Claro que nos meses de junho e julho dá uma queda de temperatura, mas mesmo assim fica uma temperatura quente, agradável, para o nosso clima. E quando que mais chove? Ah, nos meses de abril e maio, então, tem que ficar esperto para viajar nessa época, principalmente se eu quero pegar praia com chuva, é ruim. Então, olha como janeiro e fevereiro chove pouco, dá para eu me organizar quais meses eu posso viajar em outubro, setembro, em dezembro, para fugir um pouco da chuva, ainda pegar calor, depende do que eu quero fazer lá. Então, analisar o clima, a quantidade de chuvas, a temperatura é muito importante. Bom, e um dia perfeito? Mas o que seria esse dia perfeito? O autor aí, ele fala que o dia perfeito seria esse, olha, acordar de manhã e ir no Mercado Modelo, que fica lá perto do elevador Lacerda, onde a gente acha de tudo, subir o elevador Lacerda para ir justamente para o centro histórico, que é o Pelourinho, que eu vou passar a partir da manhã e à tarde, aí, já no finalzinho da tarde, lá no centro histórico eu posso ir a museus, eu posso ir a igrejas, eu posso ir a lojas, a bares, fazer o que eu quiser lá, pego no final da tarde, eu pôr do sol no farol da barra, que é lindo, é outro ponto turístico, e no final, então, eu posso jantar em algum restaurante, ou algum lugar, alguma barraquinha de lanche, que fica perto da Bahia de Todos os Santos, que tem um visual lindo para o mar também. Então, olha só, ele fala que dá para fazer, às vezes, os pontos turísticos, esse dia perfeito, indo para todos os pontos mais importantes da cidade, e nos melhores lugares. E como que dá para circular lá na cidade? Ele também fala que dá para pegar circular, tem circular, tem um ônibus coletivo, que podemos andar, ou táxi, mesmo hoje em dia a gente fala de motorista por aplicativo, como o Uber, 99Taxi, e assim por diante, também dá para se locomover bem lá. E sobre o Pelourinho? É a principal atração da cidade. Então, o Pelourinho, aqui temos uma imagem, o ponto turístico da cidade de Salvador, ele é histórico, é a cidade antiga, vamos dizer assim, e ela foi, se transformou num patrimônio da humanidade, então foi tombado, essas fachadas não podem ser destruídas, preserva a história e a cultura, certo? As construções são antigas, no estilo barroco, então, ah, aqui é diferente, não, mas isso é a nossa riqueza, a nossa história. Então, aqui dá para ver igrejas, olha a quantidade de igrejas, esses lugares são lojas, então, acabamos sendo tanto de casas, onde as pessoas moram, acaba se tornando um centro cultural, tem museus que contam a história de lá, é muito legal. Eu posso encontrar, então, como eu disse, igrejas, museus, lojas, restaurantes, pousadas, shows, então, aí no material de vocês tem indicação de dias que tem show, de onde andar, é perigoso andar, por exemplo, fora da parte histórica, perto do Pelourinho, porque pode ser perigoso andar à noite, então, para se concentrar, ele dá várias dicas para quem for realmente para lá. E de onde que vem esse nome Pelourinho? Já não é familiar? Pelourinho, gente, ganha esse nome porque lá tinha isso aqui que é um instrumento de tortura, foi usado na época da escravidão, eles amarravam os negros para chicotear o negro em praça pública, uma forma justamente de tortura na época da escravidão. Então, havia o Pelourinho lá, que hoje eles até transformaram numa cruz, mas tem lá, então, era um lugar onde os negros eram açoitados, por isso que tem esse nome Pelourinho. Bom, e Salvador, ele tem essas principais características, esses principais pontos turísticos. Então, aqui ele vai mostrando, olha, o Pelourinho, o elevador Lacerda fica aqui, onde já vimos as imagens, então é perto, que é uma parte bem alta da cidade. Aqui, por exemplo, o Farol da Barra, que também tem uma das imagens para trás, para passar o pôr do sol no Farol da Barra. Aqui, o Farol de Itapuã, então tem a Praia de Itapuã, que nós vimos também aqui pertinho, e tem várias das principais avenidas, ruas, para a gente se locomover lá. Então, se alguém, olha, dá para circular pela cidade também de embarcação, ou dá para trafegar de carro, de moto, de ônibus, usando essas principais cidades. Bom, e aqui são os principais pontos turísticos e avenidas. E a culinária baiana também chama muita atenção. A culinária baiana, os temperos, eles são fortes. Então, assim, muita pimenta, bendê, tem muita influência aí. De várias, é um sincretismo, é uma mistura de várias comidas que vieram de diferentes lugares. Então, eu tenho influência portuguesa, indígena, africana e asiática. Eu acho que o que pega principalmente seria mais a africana e a indígena. Acho que eles usam muitos elementos, principalmente da comida africana, tá? Exemplos, então, o bobote camarão, feito de mandioca com camarão. O caruru, tipo um guisado de quiabo e camarão também. E o acarajé aqui, que é um bolinho que eles fazem em uma massa. E o vatapá é justamente esse creme. Aqui ele está recheado o bolinho com o camarão e eles usam muito frutos do mar, né? E esse cremezinho que eles colocam por fora é o vatapá. E nós temos também, lá em Salvador, as praias, certo? O autor aí, do material de vocês, do roteiro, ele falou que as praias são menos atraentes do que a parte histórica. Ele considera o pelourinho o lugar mais importante, vamos dizer assim, de Salvador, para se conhecer. Mas eu, particularmente, amei também as imagens das praias. As duas primeiras são as que ele fala que são mais badaladas. Então, a do Porto e o Farol da Barra. Então, são as praias mais cheias. Essa do Buracão já é uma praia mais detenta, para quem quer sossego. E eu já achei lindíssima. Itapuã também é a praia muito conhecida. E Estela Mares. Ah, eu adorei a cor do mar dessa Estela Mares. Eu, particularmente, adoro praia. E vocês? Vocês também gostam? Então, essas imagens de praia sempre, a mim, são muito, muito atrativas. E aí, ficaram com vontade de conhecer Salvador? Não é muito interessante. Vocês vão encontrar ainda informações sobre hotéis, restaurantes, onde ir. Então, o guia, né, que é o roteiro de viagem que tem aí, é bem completo. Então, vamos lá. Vamos retomar o que nós vimos hoje. Hoje, nós estudamos sobre o gênero chamado roteiro de viagem. Vimos como aquele é importante, porque ele ajuda a nos organizarmos para uma viagem. Então, o que eu devo levar? Como que é o clima da cidade? Quanto que eu vou gastar? Onde eu encontro? Onde eu vou ficar? Eu vou ficar na casa de parente? Não vou gastar com hotel? Então, eu vou ficar no hotel, na pousada? Onde tem? Qual o valor, mais ou menos? Como que eu vou me transportar por lá? Quais passeios tem? Tem passeios gratuitos que não pagam nada? Tem museus? Tem lugares legais, interessantes para eu ir? Então, eu consigo me organizar para fazer aquela viagem a melhor possível. E onde que eu vou encontrar esse tipo de roteiro? Eu acho hoje com muita facilidade. Além de revistas especializadas, sites também especializados, ainda acho em blogs, nas redes sociais. O YouTube é uma rede social que tem muitos vídeos, blogs, que falam desses roteiros e dão dicas para vocês. Então, se vocês quiserem conhecer outro lugar, mesmo se vocês não vão até lá, vocês podem assistir aí a roteiros de viagem, vai mergulhar na imaginação e ir pelo menos na imaginação ou por meio dos vídeos para outros lugares, certo? E Salvador. Nós falamos um pouco de um roteiro de viagem de Salvador que tem no material de vocês, que é uma cidade histórica, foi a primeira capital do Brasil, uma das cidades mais antigas, com muitos pontos turísticos, muitos lugares para serem visitados e muitas belezas naturais. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido tanto quanto eu. e a gente se vê, então, numa próxima aula, tá certo? Até mais!